A Amazônia é um lugar sobrenatural, esse aqui é o Biomesquita e essa não é a imagem original dele porque eu não sei se eu posso postar e eu não tô afim de levar um processinho no lombo, né? Mas o Biomesquita aí é um perfil aqui do TikTok muito estourado, ele é um biólogo que fala sobre animais silvestres eu gosto bastante do conteúdo dele e essa história é dele, ele contou num vídeo de duas partes que eu vou contar aqui pra vocês também Bom gente, o Biomesquita falou que anualmente ele vai pra Amazônia pra gravar alguns vídeos, fazer algumas séries e enfim, que ele estava lá na Amazônia junto com vários outros biólogos e que eles costumam se hospedar em alguns hotéis que ficam no meio da selva mesmo que são hotéis chamados de Jungle Lounge e que eles acharam todo tipo de bicho nesses hotéis, jacaré, tarântula e que uma vez eles ouviram até um barulho que parecia de uma onça pintuda E pois bem gente, ele estava falando que um dia ele estava no pier que ficava em frente a esse hotel que era um pier virado pro rio, ele estava tomando uma cerveja e conversando com os outros biólogos e que na visão periférica dele, quando ele conversava, já era noite, tá? e ele estava iluminado só pela luz da lua ele viu uma figura levantar acima do nível da água Nisso, ele falou que ele não estava bêbado ainda, que ele tinha tomado só duas cervejinhas e que ele estava um pouco com medo de olhar o que era essa figura que ele estava vendo só ali na visão periférica, né? Por fim, quando ele criou coragem de virar e olhar o que era ele disse que na hora a luz acabou na pousada inteira e ficou tudo escuro e que a única coisa que ele viu foi a figura abaixando pro nível da água e a água meio que se fechando ali, meio circularmente, onde a pessoa estava sabe quando a gente mergulha, que a água vai se fechando assim e depois fica na calmaria? E ele disse que isso desesperou muito ele que na hora ele contou pra todos os outros biólogos que estavam lá com ele que ele não estava acreditando e que o pessoal não acreditou muito nele, né? Achou que ele estava ali meio bêbado já e que isso se tratava ali de uma visão que o cérebro dele tinha enganado ele Ele intermina o relato dele falando sobre as várias folclores que tem lá pra Amazônia pro lado lá, como o boto cor-de-rosa e os outros espíritos que tem na água e enfim uma história bem sinistra e que até hoje ele diz que jura de pé junto o que aconteceu realmente e que ele viu essa imagem surgindo da água Qual que é a opinião de vocês? Vocês já tiveram alguma história assim? Alguma experiência sobrenatural? Principalmente aí em selva? Conta aqui pra gente E essa é uma série que eu tô fazendo com histórias de viagens Se você quiser contar a sua história, você pode mandar pra esse e-mail que tá aparecendo aqui agora Sua identidade vai ser preservada e eu vou contar várias histórias como eu tô fazendo aqui do que acontece aí nesse mundo de viagens Se você gostou, deixa um like aí que em breve eu trago a próxima, beleza? Tamo junto!